Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou um vídeo nas redes sociais sobre a participação brasileira no Fórum Econômico Mundial realizado na Suíça. Moreira Franco destaca o novo momento da economia e o retorno da confiança dos investidores no Brasil. Estamos voltando ao Brasil hoje com o sentimento de dever cumprido. A mensagem que o presidente Michel Temer trouxe aqui, que os ministros que o acompanharam trouxeram aqui, é a mensagem de que o Brasil voltou. Voltou porque enfrentou a mais dura recessão da sua história. Voltou porque esta recessão foi superada, os empregos estão retornando, os juros caíram, a inflação caiu e há novamente uma confiança muito grande no futuro do país, não só dos investidores internos como dos investidores externos. Voltou porque nós estamos num ano eleitoral. E essa eleição certamente será motivo de muito debate, de muita discussão sobre o futuro do Brasil. Nós devemos e queremos continuar com essa busca incessante da responsabilidade fiscal e de controle vigoroso, rigoroso e vigoroso dos indicadores macroeconômicos para que nós possamos garantir o emprego e a renda em um ambiente de desenvolvimento sustentável para o Brasil. O dever cumprido é uma satisfação enorme que nós levamos de volta para o Brasil. Os cotistas do PIS e do PASEP, com mais de 60 anos, que tenham conta corrente ou poupança individual na Caixa e no Banco do Brasil, já receberam benefício na noite da última segunda-feira. Os pagamentos nas agências bancárias também já começaram. E o repórter Ney Pereira mostra para a gente. Seu Francisco foi o primeiro da fila desta agência da Caixa de Brasília para sacar o PIS. Aos 63 anos e 31 de trabalho, ele ainda não se aposentou e foi beneficiado com a nova regra do saque do fundo do PIS-PASEP e reduziu a idade mínima para 60 anos. O dinheiro chegou em boa hora. Agora eu vou pagar minhas contas, inclusive eu estou com as contas atrasadas aqui, água, luz, algumas coisas que eu tenho que pagar, inclusive o IPTU. Eu venho na hora boa. Sérgio também vai usar o dinheiro para quitar compromissos. É sempre bem-vindo, dá para a gente pagar umas contas que tiver pendente um pouquinho, mas a gente consegue. Apesar de ter 20 anos de dinheiro guardado aí, é bom a gente cair na hora certa. Assim como Francisco e Sérgio, tem direito ao saque do fundo do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e já completou 60 anos de idade. Servidores públicos beneficiários do PASEP recebem no Banco do Brasil, já quem trabalhou em empresas privadas deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com contas nesses bancos nem precisam ir até uma agência. O dinheiro já foi liberado. É só conferir o extrato. Para saber se tem direito ao PIS, basta acessar o site da Caixa. Outras opções são os terminais de autoatendimento, por meio do cartão do cidadão, ou o serviço de atendimento ao cliente, pelo telefone. Já para o PASEP, acesse a página do Banco do Brasil ou busque informações na central de atendimento, que funciona pelo telefone. A redução da idade mínima para 60 anos para os cotistas do PIS-PASEP sacarem o recurso é mais uma medida do governo para impulsionar a economia, a exemplo do que ocorreu com as contas inativas do FGTS. Até o ano passado, o PIS-PASEP só era liberado quando a pessoa completava 70 anos ou se aposentava. Em agosto, uma medida provisória reduziu a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Agora, a idade foi padronizada em 60 anos para todas as pessoas. No caso de um participante falecido, quem tem direito ao saque são os herdeiros legais. Como é que isso funciona, então? Procurar uma agência da Caixa com a documentação que identifique o cotista, carteira do trabalho, identidade, número do PIS e documentos que comprovem os herdeiros. A certidão de dependentes do INSS é o documento legal mais usado nesse caso, ela vai especificar. Segundo o governo, só nesta etapa, 3 milhões e 200 mil cotistas vão ser beneficiados. E a previsão é que cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. Os valores são significativos. Pode ir de um valor de mil reais até 40 mil reais. Para uma pessoa ter esse valor, essa renda extra no seu orçamento, é importante para o ano. É importante para que ela possa complementar o seu orçamento. Para a economia isso é fundamental, porque isso permite incentivar o comércio, incentivar o varejo, que tem impacto positivo no PIB. Então, a medida é extremamente positiva. As Forças Armadas estão no combate ao tráfico de drogas, armas e roubo de cargas nas rodovias federais do Rio de Janeiro, em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. A primeira ação começou nesta madrugada. A operação, que teve início por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, pretende combater o tráfico de drogas e armas e ajudar na redução dos roubos de cargas no Rio de Janeiro. O Estado registra atualmente média de 23 casos por dia, praticamente um por hora. Nos 12 primeiros dias do ano, foram 281 casos do crime. Desde 2013, as ocorrências não param de subir. Em 2017, até novembro, foram mais de 9,4 mil roubos, um aumento de 10,5% em relação a 2016. 3 mil homens do Exército, Aeronáutica e Marinha, com o apoio de carros blindados e aeronaves, estão realizando operações surpresa para combater o tráfico de armas, drogas e roubo de cargas nas principais vias que dão acesso ao Rio de Janeiro. Em decorrência da mudança do modo operante das quadrilhas de roubos e carga no Rio de Janeiro, houve necessidade de um reforço nessa operação. Então, entraram as Forças Armadas a partir de agora. Isso faz parte de um protocolo que foi assinado, de intenções assinadas entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, aonde cabia ao Governo Federal intensificar as ações de patrulhamento e combate ao crime organizado nas vias federais no Rio de Janeiro. As operações têm foco na BR-101, BR-040, Dutra e no Arco Metropolitano. Os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, onde tem tido significativas apreensões, vindo da fronteira dos países vizinhos, como também nas rotas internas, como nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, a PRF tem intensificado as ações nesse sentido, com foco no Rio de Janeiro. O emprego de mais efetivo, ele consequentemente melhora os resultados de apreensão como um todo. Nós vamos agir sempre de surpresa, inopinadamente, mas que não há prazo para término. Ou seja, enquanto durar essa operação de garantia da Lei da Ordem no Rio de Janeiro, ou seja, enquanto também é o tempo deste governo, essa será uma ação permanente. Um dos feriados mais aguardados pelos brasileiros, o Carnaval 2018, deve injetar cerca de R$ 11 bilhões na economia. De acordo com o Ministério do Turismo, 10 milhões e 700 mil brasileiros devem viajar pelo país, que vai receber também cerca de 400 mil turistas estrangeiros. Entre os destinos mais procurados estão as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Olinda. As agências de viagens esperam um aumento de 15% nas vendas de pacotes de viagem durante o Carnaval. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.